O meu álbum estragado, Ia? Por que pergunta? Tá com uma cara azeda? Faz um favor, Jamile. Desaparece. O que é isso, minha irmã? Ela é nossa serva, cuida da gente, merece respeito. Eu posso saber o motivo desse humor? Eu tô ótima. Inclusive, eu tenho até uma possível boa notícia. Uma boa notícia pra você, meu querido irmão. Eu aceito me casar com o Bery. Olha, que mudança mais repentina, Mariela. Bom, que bom. Fará um excelente casamento. Eu só não entendi a parte do possível. Você vai se casar com ele ou não? Caso. Faço festa, tenho filhos, netos. Com uma condição. Ah, não falei? Se fosse a posta, eu tinha ganhado. Vocês falam de mim pelas costas? Não, não dei ouvido pra Jamile. Vamos. Fale logo o que quer em troca. Eu quero as terras que deu o senhor Abraão. Os campos e a caverna de Macbeth, onde está enterrada a Sarah? Deu mais alguma coisa pra aquela gente? Recupere o que é nosso, Efron. Eu quero Macbeth pra mim. Não, Mariela, não. Eu não as dei. Eu as vendi. Eu as negociei diante de todo o Abraão. Aliás, você também estava lá. Esqueceu? A sua memória que não tá boa. Abraão até falou em pagar, mas você entregou tudo de mão beijada. Não, não foi isso que aconteceu, Mariela. Eu negociai tantas terras que nem se lembra mais. Por que isso agora, Uriala? O que não nos falta é propriedade. Acontece, meu irmão, que eu sempre sonhei em viver naquele lugar. Eu pretendo morar lá com meu futuro marido. Pega de volta as terras da nossa família. Do contrário, eu não me caso. Tomar os campos e a caverna de Macbeth de Abraão está fora de cogitação. Então eu digo mesmo sobre me casar com Bery.